Vai começar, vai começar, arrume a fantasia, vai ser demais! Vai começar o Carnaval dos Animais! Foi criado em 1999, especialmente para uma série de apresentações que ocorreu no Banco do Brasil, no Centro Cultural do Banco do Brasil, que fica no centro da cidade de São Paulo. Esse projeto inicial contava com uma orquestra, dois pianos, um ator e teatro de sombras. Depois de um tempo, esse projeto foi adaptado por questões de logística e também espaço. Foi adaptado de uma forma mais pocket, mais simples, para piano a quatro mãos e ator. O texto é original. Ele foi criado pelo Fernan Alfen. E o texto faz um paralelo entre os animais desse zoológico imaginário do Camille Sansan, com figuras e instituições brasileiras. Pula! Pula daqui! Pula acolá! Ah! De pulo em pulo, o canguru enche o saco! É! Ele também não tem muito saco para quem pia daqui, quem pia dali! Canguru, canguru, canguru! Fique esperto, canguru! Por que senão? Por que senão? Uh! 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 Meu Deus! Uh! Ou senão, qualquer onda dessa, você vai pro levo... Nós fizemos essa apresentação nessa série do SESI, essa série de concertos que foi realizada em três cidades, Campinas, Rio Claro e Itália Timinga. E nós fizemos uma adaptação. Colocamos um cenário e fizemos com ator e piano a quatro mãos. A regalar, os braços arreganhados, os bolsos costurados. Se tu és tubarão, mete a besta não. E aqui? Aqui tem uma ação! Da-da! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Amém. Esse projeto já foi realizado em vários locais, em São Paulo, e agora ele está em uma formação voltada principalmente para crianças. É um espetáculo que adultos também gostam muito, e a família toda pode participar e assistir, que todos vão gostar bastante. Agradeço a quem ficou. Com certeza se amarro. Agradeço a quem ficou. 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 Agradeço a quem ficou.